Caralho Ele joga só na cara, na cara, na cara, na cara, só na cara dele Posem, 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 dosem, posem, posem, military Posem, 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 posem Adventista na maizinhaada tamaradinha Pois fır, pois, 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 pois Volta vou, volta Eu me duro e meu pau cresce Você, 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 você Olha se anda no meu colo e se acaba no meu tiro Caralho Você, 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 você Você, 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 você Ei, 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 ei Soca nele, soca nele, joga som na cara dele Soca nele, soca nele, joga som na cara Na cara, na cara, na cara Só na cara dele Soca nele, soca nele, joga som na cara Na cara, na cara, na cara Só na cara dele Você, 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 você Você, 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 você Você, 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 você Você, 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 você Bota a banqueta do cima e do abaixo Bota a banqueta do cima e do abaixo Você, 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 você Gama na gama na gama na vinha Faz, 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 faz Comi tua boca, sc hes карrava Vou voltar Comi tua boca, soninha Comi tua, sei, ei, 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 ei Apertadinha Deixar de, Soulchen Trading Deixa, deixa fazer Deixar de, Hin Deixar de, trong Slide, sing Eu, eu, eu me duro e meu pau crepe, 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 crepe Você, 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 velho Vou sentar no meu colo e se acabar no meu tiro